Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer tem hoje encontro com vários parlamentares. João Pedro Neto traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi João Pedro. Oi Daniela, isso mesmo, na verdade é um almoço do presidente em exercício Michel Temer com integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. Esse almoço está marcado para uma hora da tarde na sede da frente aqui em Brasília. Acontece uma semana depois do presidente Michel Temer participar do Global Agro Business Forum 2016 que é o maior evento mundial do setor agropecuário. Aconteceu este ano em São Paulo, capital. A Frente Parlamentar Agropecuária reúne mais de 200 deputados e senadores de todo o país. E segundo o presidente da Frente, o deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, o fato de o presidente Michel Temer ter aceitado o convite para participar desse encontro revela que há uma nova relação do setor agropecuário com o governo. Ainda de acordo com o presidente da Frente Parlamentar, a ideia é discutir, apresentar e abordar nesse encontro com o presidente em exercício dois pontos principais, a questão da regularização fundiária, também a questão da segurança jurídica no campo, além de discutir projetos legislativos relacionados com esses pontos. Bom, ainda na agenda do presidente em exercício, à tarde, às quatro horas da tarde, Michel Temer recebe parlamentares da bancada parlamentar do estado do Rio Grande do Sul, como eu falei, esse encontro marcado para as quatro horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. E o presidente em exercício, Michel Temer, ele tem pedido agilidade na tramitação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as linhas gerais para o orçamento do ano seguinte, portanto, traça as metas e prioridades para os gastos públicos, nesse caso, para 2017. A proposta da LDO deve ser votada na comissão mista do orçamento, no Congresso Nacional, até amanhã, portanto, até esta quarta-feira. Vamos ver na reportagem. Antes do governo elaborar o orçamento, a equipe econômica fecha uma proposta prévia, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, a LDO aponta as diretrizes para as contas públicas do ano seguinte, servindo como um rascunho para o orçamento. Nessa estimativa entram, por exemplo, a previsão de crescimento da economia, a taxa de inflação e o valor do salário mínimo. O relatório da LDO foi protocolado nesse domingo na Comissão Mista de Orçamento, mas antes, o relator senador Wellington Fagundes se encontrou durante o fim de semana aqui em Brasília com o presidente em exercício. Michel Temer pediu agilidade na tramitação da proposta. A LDO de 2017 prevê também que o governo vai ter um resultado negativo de R$ 139 bilhões nas contas públicas. Na ponta do lápis significa que vão ter mais despesas do que receitas, por conta da queda na arrecadação de mais de 5% neste ano. Nós entendemos que é importante que vote na comissão o relatório. Votando na comissão, nós estamos dando a demonstração para o mercado que o Congresso já está aceitando a meta, o Congresso está buscando fazer um orçamento realista, um orçamento que permita tanto ao governo federal como aos governos estaduais e municipais fazer um planejamento real para o país. O objetivo é conciliar a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento com a eleição do novo presidente da Câmara marcada também para esta quarta-feira à tarde. A LDO ainda precisa ser aprovada por deputados e senadores numa sessão do Congresso que deve ser convocada assim que a proposta for aprovada pela comissão, o que pode ocorrer nesta semana. Só quero colocar mais uma vez aqui a nossa preocupação com as obras inacabadas no Brasil. Nós temos que, por isso nós colocamos aqui inclusive a obrigatoriedade mais quesitos no sentido de fazer com que o Brasil conclua essas milhares de obras inacabadas que causam um prejuízo muito grande. Uma obra inacabada, ela não serve para nada. Ela às vezes serve para atrapalhar mais ainda e causar mais prejuízo porque a retomada de uma obra também causa muito prejuízo ao horário público. Então a nossa preocupação nesse relatório é impor condicionantes para que a gente possa preferencialmente, antes de iniciar novas obras, da mesma natureza, concluir aquelas existentes. Bom, e ontem, depois de uma reunião do presidente em exercício Michel Temer com o ministro da Educação, Mendoza Filho, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, também com os presidentes da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, e dos Correios, Guilherme Campos, foi definido que o governo, que o Ministério da Educação vai apresentar dentro de um prazo de 20 dias uma proposta para a erradicação do analfabetismo no Brasil, uma espécie de pacto que tem o aval do presidente em exercício Michel Temer e deve envolver um esforço concentrado de todo o governo. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o Enem deste ano registrou um aumento de 46% no nome social, aquele pelo qual transexuais e travestis preferem ser chamados. Desde 2014, o Ministério da Educação permite que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio façam essa escolha. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Aos 18 anos, Gabriela passa o dia estudando. Ela vai fazer a próxima edição do Enem. Há dois anos parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra a sua identidade de gênero. Sempre jogava bolinha de papel, pedaço de giz, tem aquele spray de água também. Aí ia lá na editoria e elas mandavam ignorar. Elas falavam, por que você vem assim? Aí elas não faziam nada. No Enem, Gabriela se inscreveu com o nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica, como ela gosta de ser chamada, de acordo com a sua identidade de gênero. É muito mais confortável, muito mais gratificante. É um sentimento de... Você fica mais animada, sabe? Para poder fazer o concurso, fazer o Enem com o seu nome social. Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do Enem. Um aumento de 46% em relação à edição do ano passado. Desde 2014, o Enem autoriza o uso do nome social. Para ter direito, o travesti ou transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos. Encerrado o prazo de inscrições, o pedido de uso do nome social deve ser formalizado pela internet. É um grande avanço você ter hoje o nome social, primeiro passo. Que as travestis, homens, trans e mulheres, transexuais, ela pode se apresentar agora pelo seu nome. E a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes e essa projeção de nomes que pode acontecer agora em todo esse caminho. Para Marcelo, a possibilidade de utilização do nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação. Essa quebra de paradigma, o que ela acaba acontecendo? A tendência de você ter agora médicos, um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma mulher transexual, um engenheiro, advogado, advogada. Você vai gerar vários profissionais e saber que todos podemos estar inseridos. E por falar em educação, o número de pessoas com mestrado e doutorado no Brasil aumentou nos últimos anos. Um fator importante para a inovação tecnológica e o crescimento econômico de qualquer país. Em 2010, Ana Catarina começou o curso de mestrado em Geologia na Universidade de Brasília. Dois anos depois, foi aprovada para o doutorado. Para fazer a pesquisa, ela teve que viajar para fora de Brasília e precisou se dedicar todo dia ao trabalho. E isso só foi possível graças a uma bolsa da Capes. Essa bolsa permite que eu não procure trabalho, consiga me dedicar as 40 horas ao desenvolvimento da pesquisa. Em 2012, quando Ana Catarina ingressou no mestrado, eram apenas quatro vagas no curso de Geologia da UNB. Neste ano, saltou para 15. O aumento no número de mestres e doutores não está restrito à Brasília, mas ocorreu em todo o Brasil. Um levantamento revela que entre 1996 e 2014, houve um aumento de 379% no número de mestres no Brasil. No de doutores, o crescimento foi ainda maior, 486%. A maior parte dos cursos de pós-graduação está em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esse quadro está mudando e a concentração nesses estados diminuindo, dando mais chances de estudantes procurarem mestrado ou doutorado mais perto de casa. Para o presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o aumento se deve ao engajamento de toda a sociedade. Ele destaca os ganhos do país com a formação de mestres e doutores. O Brasil é um país em desenvolvimento. Precisa diversificar suas atividades econômicas, precisa atingir níveis e oferecer níveis de bem-estar mais elevados para a sua população. Isso não poderá ser feito sem um aumento significativo da competitividade, da produtividade na economia e da eficiência na sociedade brasileira. E para isso é um insumo fundamental, são pessoas qualificadas, pessoas competentes e uma parte delas com vocação para pesquisa. É isso que alimenta a inovação. Ter um mestrado ou doutorado ajudam na hora de conseguir um emprego. Entre 2009 e 2014, o total de mestres empregados foi de 66%, enquanto o de doutores foi de 75%. E assim que terminar o doutorado, Ana Catarina pretende retribuir à sociedade pela ajuda que recebeu para fazer seus estudos. Eu pretendo continuar com as pesquisas acadêmicas e me envolvendo em projetos na área de geologia e futuramente lecionar na área e passar conhecimento e ensinar a pesquisa a outros alunos. A ararinha azul, espécie considerada extinta na natureza desde o ano 2000, terá um centro de reprodução e reintrodução ao habitat natural. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente e instituições estrangeiras firmam acordo para a construção desse local de reprodução da ararinha azul na Caatinga, na região de Curaçá, na Bahia. Atualmente, em todo o mundo, existem 120 ararinhas azuis, todas em cativeiro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto